E olha, mais casos de variantes do coronavírus foram confirmadas em Santa Catarina. As autoridades de saúde estão em alerta porque, além da cepa de Manaus, a da Inglaterra também foi identificada. E tem registro aqui em Joinville. Um dos pacientes tem 39 anos e ele contraiu a nova variante do coronavírus aqui mesmo dentro de Joinville. O outro está com 55 anos e o caso ainda está sendo investigado. A UFIS também realizou o sequenciamento do genoma de uma amostra colhida de um paciente em Jaraguá do Sul. E o resultado também foi positivo para a nova cepa. Mas ainda aguarda a confirmação da Fiocruz, o laboratório referência que valida essa situação. Dos sete casos, quatro foram considerados autóctones de transmissão dentro do estado de Santa Catarina. Um deles foi localizado um residente do município de Laguna, no sul do estado de Santa Catarina. E dois deles eram residentes do município de Chapecó, a região do oeste de Santa Catarina. Demonstrando que há sim uma disseminação da variante P1 por diversas regiões do estado de Santa Catarina. Com esses novos sete casos identificados, no dia 6 de março, Santa Catarina passa a ter 17 registros da nova variante P1, a chamada variante brasileira, sendo 10 casos importados, 6 de contaminação no próprio estado e 1 ainda em investigação. Além disso, a DIV também divulgou que a variante britânica já está circulando no estado de Santa Catarina. E um dos casos é na nossa região. Também recebemos a informação de que o Laboratório Santa Luzia, em parceria com o Laboratório DASA de São Paulo, realizou a identificação de casos suspeitos de infecção pela variante britânica em 46 amostras de pacientes residentes na Grande Florianópolis e na região de Joinville. Esses casos são considerados suspeitos porque ainda aguardam a realização do sequenciamento genômico, uma vez que essa variante ainda não foi identificada de forma autóctone no estado de Santa Catarina.